Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Bita, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Diário da Dieta e hoje tem desafio novo, decidi fazer o desafio que eu tô vendo todo mundo fazer em todas as redes sociais e como vocês sabem que eu gosto de ovo, eu decidi fazer esse desafio, então bora ver como que foi a minha segunda-feira. Bom dia amigas, olha quem já está aqui na academia, estou aqui sozinha, já coloquei uma musiquinha vou fazer agora uma esteira pra começar um cardio e depois vou tentar fazer musculação se ninguém chegar e eu ficar aqui sozinha, vou olhar aqui na internet ou colocar até alguma coisa ali pra eu treinar no YouTube mesmo e bom, vamos lá né? Segundou e aí eu vou mostrar pra vocês o desafio novo que eu vou fazer essa semana e espero que vocês gostem, então bora treinar aqui comigo rapidinho e depois eu mostro pra vocês como que vai ser a dieta do novo desafio, então bora lá! Ó, sempre na hora de ligar eu coloco aqui no 5 e aí eu vou aumentando aos pouquinhos, coloco até 5.5 mais ou menos Bom meninas, e agora terminei o meu treino, devia ter prendido meu cabelo, porque suei pra caramba e agora eu vou tomar o meu cafezinho da manhã e falar com vocês um pouquinho sobre o desafio novo dessa semana vou fazer só uma semana com esse desafio, hoje eu fiz uma hora de esteira e pretendo voltar depois mais tarde pra fazer a musculação, porque agora já tá quase dando horário do meu serviço então eu preciso tomar um banho, me arrumar pra trabalhar então não vai dar tempo de fazer musculação agora, mas eu prometo voltar e atualizações de como o meu corpo está ó, de lado preciso emagrecer bastante ainda, mas vamos com calma né? Sem desespero, ainda tem que passar na nutricionista e na endócrina, pra ver como que ficou os resultados dos exames então, bora lá! E gente, eu esqueci de trazer a minha garrafinha de água também e eu tô morrendo de sede morrendo de vontade de tomar uma aguinha então, vou correr lá pronto menina, já tomei um banho vou aqui beber mais um pouquinho de água minha garrafinha ficou até doendo, de tão seca que ficou gente agora, eu vou fazer os meus ovinhos de café da manhã junto com um chazinho vou escolher qual chá eu vou tomar e vou fazer os meus ovinhos e aí, o meu ovo eu vou fazer junto com outra proteína que é o atum vou fazer uma omelete de ovos com atum né? Bom meninas, e o desafio dessa semana vai ser fazer a dieta do ovo isso mesmo como eu já disse aqui pra vocês no canal eu gosto de ovo, não enjoo de ovo e eu tava assistindo alguns vídeos de dieta alguns nutricionistas e tudo mais e um deles tava falando sobre a dieta do ovo que emagrece 4 quilos em 4 dias eu pensei em fazer 7 dias pra ver se eu consigo emagrecer 7 quilos não sei se funciona mesmo, mas eu vou testar e funciona sim você vai fazer 3 refeições no dia café da manhã, almoço e jantar em todos eles você precisa ter como o principal do prato o ovo no almoço você pode comer à vontade também legumes e salada no café da manhã é legal que você faça igual eu vou fazer agora que é colocar uma proteína ó, junto que é o atum pra dar mais saciedade e junto eu vou colocar também um tomatinho você pode colocar cebola né pode incrementar do jeito que você achar melhor só que você não vai comer pão e outras coisas junto você vai colocar por exemplo um chá junto com essa refeição do café da manhã ou café sem açúcar é claro então o chá que eu vou usar hoje é o de erva doce no almoço você pode comer legumes, salada e ovo zero arroz e feijão tá nem macarrão, nada do tipo é só ovo e salada porque salada nem conta as calorias né e claro bem pouquinho de sal e aí na janta você pode repetir o que você fez no seu café da manhã ou fazer cozido né tem várias formas de você fazer ovo e aí você sempre vai introduzir você pode comer até quatro ovos em cada refeição porém eu sei que dois ovos pra mim já basta porque eu já como né já consumo ovo no meu café da manhã então eu sei que dois tá ótimo pra mim então essa vai ser a dieta e aí eu vou mostrar durante o dia como que vai ser e também todos esses dias vou me pesar pra mostrar pra vocês antes de comer o peso que eu tô e no final da semana eu vou mostrar pra vocês com o quanto que eu fiquei se realmente emagrece então por isso que eu falei que era um novo desafio então agora eu vou preparar fazer um omelete normal quebra o ovo, mexe vou colocar o tomate e o atum e mostro pra vocês como que vai ficar então bora lá e aí e aí e agora eu vim mostrar pra vocês o peso que eu estou começando o desafio vou trazer um pouquinho mais pra cá pra mostrar pra vocês eu também não sei com quanto eu estou agora e vamos ver né 71.8 então eu comecei a dieta do ovo desafio do ovo com 71.8 vamos ver com quanto eu vou terminar bom meninas e eu tô feliz até de estar com 71.8 porque da última vez que eu mostrei pra vocês eu estava com 72 então quer dizer que eu não engordei né e geralmente depois do final de semana a gente sempre fica meio nervoso né mas vou mostrar eu gravei um pouquinho do que eu comecei no final de semana eu passei praticamente na casa dos meus pais no final de semana e lá não tem besteira então eu comi arroz, peixe, abacate então assim, nada demais sabe eu vou até mostrar nos textos aqui pra vocês que eu gravei sabe como eu não gravei muito no final de semana aí não tem como colocar inteiro no vídeo né mas enfim vou agora tomar o meu chazinho de erva doce comer o meu omelete olha como ele fica lindo só aqui que destruiu um pouquinho mas tudo bem e bora lá comer chazinho sem açúcar também viu meninas por favor bom e no almoço eu pretendo pretendo fazer brócolis cortar mais um pouquinho de tomate e aí comer de salada e fazer ovos cozidos pro almoço e na janta provavelmente eu vou fazer um ovo com atum de novo mexido provavelmente vai ser isso mas aí eu mostro aqui no decorrer do vídeo pra vocês e no café da tarde caso você sinta fome e tudo mais você pode ficar ingerindo água que é muito importante aliás nesse desafio você precisa tomar de 3 a 4 litros de água por dia ou você pode tomar um chazinho ou fazer um café café preto sem nada sem leite sem açúcar tá eu como não gosto de café sem açúcar é muito difícil só com adoçante eu não tenho adoçante em casa eu prefiro fazer um chá porque eu acho que o chá tem um sabor mais leve pra você tomar sem açúcar então eu gosto mais então se eu ficar com fome de tarde eu tomo chá porque aí chá é livre sabe só que como o ovo dá bastante saciedade eu acredito que eu não vou ficar mas aí eu mostro também aqui pra vocês então vou tomando um cafezinho da manhã agora eu vou fazer o meu almoço o meu almoço da Lene tá caindo de sono mas ela precisa almoçar então eu vou preparar primeiro dela e depois eu mostro o meu bom meninas e no meu almoço eu fiz os dois ovos cozidos o brócolis eu só refoguei mesmo ele com um pouquinho de alho e sal e o tomate eu temperei com aquele temperinho limão pepper e orégano e um pouquinho só de sal também e ficou lindo o prato e delicioso gente como vocês podem ver eu sempre tenho companhia na hora do almoço né vai testar aqui me fazendo companhia e comendo também né ó tomatinho é o tomate é é dá oi meninas oi ai que sorriso lindo manda beijo isso no café da tarde eu tomei um chazinho esqueci de gravar pra vocês mas na janta eu gravei e foi novamente omelete então atum tomate e dois ovos e essa foi a minha jantinha pra finalizar o dia e no final gente eu nem precisei tomar nenhum chá de noite pra dormir porque só omelete de atum já me deixou super saciada e ai foi a minha jantinha e depois eu fui dormir e fiquei super bem durante o dia não fiquei com fome de jeito nenhum achei que foi super tranquilo e todos os dias terão vídeos aqui de atualização sobre esse desafio da dieta do ovo então todos os dias que eu fizer essa dieta eu vou postar eu pretendo fazer sete dias então todos os dias vão ter vídeos novos com atualizações de como eu estou me sentindo se eu estou ficando com fome se eu estou ficando bem bom a gente sabe que o ovo ele dá saciedade então se você ir comendo ovo e também frutas legumes né a salada ali bebendo bastante água acredito que você não fique mas eu vou postar todos os dias pra vocês irem acompanhando e lembrando que eu comecei esse desafio pesando 71,8 e aí daqui sete dias a gente vai ver com quantos quilos eu estou então é isso meninas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like e um comentário e também não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e ver se realmente funcionou essa dieta do ovo e descobrir no final se eu realmente emagreci e quanto eu emagreci um beijo e até o próximo vídeo tchau